O Diretório Central 12 das Estudantes da UFSM tem nova representação. A eleição aconteceu no dia 30 de junho e elegeu a Chapa 1, Esperançar por Todo Canto. O período anterior à eleição foi marcado por debates na Rádio Unifm e no Rau do Restaurante Universitário. Concorreram no pleito três chapas, Esperançar por Todo Canto, que teve 1.230 votos, renova a DCE com 540 votos e muda a DCE com 395 votos. A Chapa Esperançar ocupará a gestão do DCE no período 2022-2023.